Vem para o gramado da Neuquímica Universitário. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. E você vem com a gente. Você vem sempre com o SBT. Ei, Pelé. Vamos para o início de jogo. Vale vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Corinthians e Universitário do Peru. Quem passar vai jogar contra o Newells da Argentina. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Da Sul-Americana. Já já eu digo para você o que significa ser campeão da Sul-Americana. Olha a sobra de bola. Para fora essa bola. Passou perto, hein? Passou muito, muito perto. Quem bateu nela foi o Matheus Araújo. Você vai ver de novo. Estava esperando exatamente essa sobra. O Biro já recebe, já gira lá do outro lado o Adson. Sobe o time do Corinthians. Matheus Bidu. O lançamento do Matheus Bidu. Biro para fora. Colocou a sua capeleira da bola. E ela vai pela linha de fundo. Quase, 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 Emerson. Pois é. E o trabalho do Adson ali pelo meio já está começando. Terceiro colocado. No torneio. Clausura. Seria aí a segunda competição nacional no Peru. Olha o Biro. Se dominar o perigo da Nat. Dominou o Biro. Encarou o Biro. Pega embaixo da bola. Essa bola vai pela linha de fundo. Adson. Biro. Domina o Biro. Ganha do primeiro Biro. Ganha do segundo Biro. Bateu para o gol. Biro. A bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta para o universitário. Nesta quinta, às 11h15 da noite, tem a Passe Nossa. Aqui no SBT, você está vendo o lance de novo. Se soltando. Se soltando, Biro. Final. O Corinthians tenta chegar pela quinta vez. As oitavas de final. Já foi semifinalista em 2019. Olha o cruzamento. Fica com a bola o Carlos Miguel. Pediu, recebeu pelo meio o Matheus Araújo. Abre o jogo. Para o Biro. Segura o Biro. Vem pelo meio o Biro. Vai bater o Biro. Bate para o gol. A bola vai pela linha de fundo. Tem que chegar mais na área. Não tem não, Emerson? Olha como está fechado o time do universitário. Faz bem o giro. Adson. O toque mais à frente. Pede essa bola ao Felipe Augusto. Pede a falta à equipe do Corinthians. Manda seguir o fluxo, o hábito da partida. Uma trombada ali, né? Além do empurrão, uma trombada. Por isso, está caindo cidade. O Giovani poderia achar um pouco mais de facilidade o caminho para o gol. Mas o Giovani teve oportunidade também contra o Vitor Pereira. E sempre entrou bem. Acho que vai bem também. Ramos. Giovani. Acabou de entrar no lugar do Pedro, que saiu machucado. Outra vez o Giovani. Não, Giovani. Não é assim. É jovem. Tudo. Mas pode machucar. Abre o jogo o Adson. Pinta o cruzamento. Olha o Giovani. Dominou. Bateu para o gol. Ela bate na zaga para a defesa do goleiro Romero. Agora sim. Giovani dominou. Virou. Bateu. Ela tocou na zaga. E a boa defesa do goleiro Romero. Emerson Sheik. Pois é, Tedson. Já rolando essa bola lá do outro lado. Ajeitou o Matheus Araújo. Levantou o Bidu. Toque de cabeça. Para a defesa do Felipe Augusto. Romero. Apita o árbitro Jesus Valenzuela. Final do primeiro tempo na Neuquímica Arena. Zero para o Corinthians. Zero para o Universitário. Tudo pronto. Vamos para o segundo tempo. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É segundo tempo de Corinthians e Universitário. Se fecha o Corinthians na entrada da sua área. A inversão de jogo aqui do outro lado. Com o Polo. Ganhou o Polo. Invadiu o Polo. Acabou caindo sozinho. Deu um tipo um. Na área do Corinthians, o Polo. Na chegada da marcação. Você vai ver o lance de novo. Apenas acompanha o Bidu. E aí o jogador vai para o chão, Nadine. Olha o louco. O recuo feito pelo Corso. Olha, olha a roubada de bola. Foi bem agora o Felipe Augusto. Está pedindo o Felipe Augusto. Giovani, Giovani, Giovani. Para a defesa do goleiro Romero. Tende a apertar essa saída de bola. É isso, Teo. Sai com a 30. Matheus Araújo para a entrada do oito. Renato Augusto. Lá pela esquerda tenta subir a equipe do universitário. Zero a zero. Tudo como começou. Daqui a pouquinho vamos chegar a 20 minutos do segundo tempo. Estava no grupo do Ginásia, Santa Fé e do Goiás. Ficou em segundo atrás do Goiás. Uma reclamação de uma entrada mais dura. E por isso o Valera acabou recebendo o cartão amarelo. Os jogadores do Corinthians continuam reclamando dessa entrada em cima do Rafael Ramos. Vamos ver o lance de novo, Nadine. Em arbitragem. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro, não. Olhou, falou e pronto. Daí o lance mais uma vez. Fique à vontade, Nadine. Uma das características, ou então, o ponto de contato, que é o que precisa. Ele vai anular o amarelo. Anulou o amarelo. Acabou. Fora. E tome um vermelhinho. Está expulso o Valera. Matou a charada, Nadine Bastos. Vale muito a sua torcida em todo o Brasil. Já tem o Romero a posse de bola. Olha para a área. Faz o levantamento. Ela vai passando por todo mundo. Toque no meio. Ela cai atrás do gol do goleireia da manhã. Tem o... SBT Sport. Com apresentação do Luiz Alano. Renato Augusto. Vai embora o Renato Augusto. invadiu, tem sobra, bateu para o Volk e bolaço. Gol! Do Corinthians! Enlouqueceu! Enlouqueceu o bando de loucos! O hospício agora tem festa! Felipe, Felipe, Felipe Augusto para o fundo da rede! O Renato Augusto encarou. Lutou. Conseguiu tocar essa bola no meio. O Felipe Augusto encheu o pé de esquerda. Ela vai no ângulo. Adrenalizou! O Timão está na frente. O Corinthians está na frente. Demorou. 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 Mas saiu o gol do Corinthians. Autorizada a cobrança. A galera empurra essa bola. Empurra forte. Chega com perigo. Vai sobrando. Encheu o pé. Pegou embaixo o Caetano. Ela vai pela linha de fundo. Uma ótima oportunidade teve o Corinthians. Emerson Sheik. Mais uma, Theo. E a garotada falando aqui fora. Garotada dando conta do recado novamente. E Theo. Vem de novo o Corinthians. Busca o segundo gol. Busca o segundo gol. Boa bola. Giovani. Gira o Giovani. Vai para a jogada individual. Segurou. Fez o toque para o Michael. Pode até bater. Abriu para receber na frente o Michael para fazer o corte. A equipe do universitário. Tem a remetrar no jogo. Faz o toque no meio. Pode pintar o cruzamento do Calcaterra. Cabanilhas. O levantamento feito. Ela passa por todo mundo. Olha a sobra. Sensacional. Carlos Miguel. Salva o Corinthians no finalzinho da partida. Carlos Miguel. Sensacional. Você está vendo de novo. Uma bola esquisita da Dequanto. A pita. Jesus Valençuela. Fim de jogo. Um para a equipe do Corinthians. Zero para o universitário durante 90 minutos. Todos os ingressos foram vendidos. Quase 80 mil pessoas no estádio Monumental. Esse estádio com capacidade para 80 mil pessoas. Nós temos a temperatura ambiente em 18 graus. Nem precisa dizer que em Lima não há previsão de chuva. Essa temperatura deve cair um pouquinho para 17 graus. O Corinthians chegou escoltado pela polícia militar. Veio o ônibus mais os jogadores junto com a comissão técnica. Um uruguaio de 70 anos de idade. Também um momento de fede. E o Marroldan começa a rolar a emoção no campo. O peito que o Carlos Miguel pode obter hoje. Olha a bola levantada. Aqui nada. A bola veio baixa. Cobrança errada. Mas tem sobra. A batida para fora. O Carlos Miguel, desde que estreou no Corinthians, do curto para o Roger Guedes. Ali a tentativa era do Matheus Bidu. Agora é a vez de Laú. Universitário. Esse aí é rápido. O Ruth abre o jogo para o argentino Herrera. Segura o Herrera. Invade a área. Fazedor de gol, hein? O toque mais atrás. A subida aqui do outro lado. O cruzamento é feito. A tentativa de cabeça. Afasta a zaga do Corinthians. A sobra é do Polo. Bate para o gol. Mais uma vez. Afasta a zaga. Bate para o gol. E ela vai para fora. Ufa, ufa, ufa. Agora foi uma blitz do Universitário para cima do Corinthians. Mas se salva o timão, Sheik. Pois é. Depois de um tempinho, o Universitário conseguiu chegar lá. Vai tocando a bola. O time do Universitário. O Kisp. Passou. Recebeu o Herrera. Na grande área. Herrera. Bate para o gol. É bom esse Carlos Miguel, hein? Muito bom. Muito firme. É, né? Deu. Dois metros e quatro. O Kisp não pode jogar com tanta liberdade. Agora, aquilo que o Sheik já falou a respeito do Juliano e o Raul. Vem de novo a equipe do Universitário. Vai ser segurando o Corinthians. A missão é essa. Não tomar gol. Tentativa à frente. Carlos Miguel. Eu sou fã desse goleiro. Sou fã do Carlos Miguel. 24 anos de idade. Formado na base do Inter. A preocupação do Carlos Miguel. Dois e quatro. Uma bola aberta. Tentativa de cabeça. Subiu sozinho, hein? Acabou se atrapalhando ali o Di Benedetto. É o Ruth. Vai para a bola o Ruth. Carlos Miguel. Para a linha de fundo. Pode vir o Ruth. Ali tem Carlos Miguel. Mandar um abraço também para os jogadores do Corinthians. Urenha. Faz o toque à frente com o Polo. Outra vez Urenha. Dá um chutão. Agora está mais para a zaga do Corinthians. Faz a proteção. Lá vai pela linha de fundo. Não saiu. Bateu. Carlos Miguel. Para fazer a defesa. Saiu. Saiu. Mauro. A sua visão do primeiro tempo. O resultado melhor que a atuação do Corinthians. Não se esperava tanto pelas circunstâncias. Mas pelo menos finalizar um pouquinho mais. São duas só. Nenhuma na meta do Romero. Bom, violência Nadine. E a pita. O Vilmar Rodan ainda não. Já pitou. Já pitou o Vilmar Rodan. É final do primeiro tempo no estádio Monumental Lima. Não, não pitou não. Ele só está conversando ali no meio ou já pitou? Já pitou. Já pitou. O Carlos Miguel está ligado ali. Está querendo cobrar. Aí você observa mais uma vez o Fossati. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Muito emocionante ter a torcida universitária. Mas tem coisa ruim também, viu Mauro? Eu vi alguns torcedores. Vamos ver esse ataque. Roger Guedes já passou. Roger Guedes já passou. A tentativa. Eu vi alguns torcedores com uma torcida organizada. Gente, Urenha. Já abre o jogo. Urenha. Pérez Guedes. Dominou. Levantou a cabeça. Cruzamento. Tenta agora com a perna esquerda. O toque de cabeça. Está ligado no procedimento Carlos Miguel para ficar com ela. Logo após a Sul-Americana tem um gol. Show com o Ratinho. E em seguida fique com o Temoite. Com o Danilo Gentili. Continue aqui no SBT. Olha o universitário chegando. Limpou. Bateu. Explodiu. Em cima da zaga tentativa do Kisp. Agora vem duas substituições no Corinthians. O Biro. O Biro e o Michael. Vamos para a cobrança do Polo. Levantando essa bola o Polo. Ela viaja. E o Carlos Miguel. Não finalizou. Nem escanteu conseguindo o segundo tempo. Olha o Biro. Olha o Biro. Vai se mandando o Roger Guedes. Boa bola para o Michael. Vai embora, Roger. Vai embora, Roger. Vai embora, Roger. Na cara do gol. O Roger. Sai o Romero para fazer a defesa. Investar em Corinthians. Aqui no SBT. Você vai ficar com o gol show. Cris Flores está no gol show com o Ratinho. E em seguida tem o De Noite. Com o Danilo Gentili. Biro. Já se mandou o Bidu. Matem os Bidu. Olha o Roger Guedes. Olha o Roger Guedes. De cabeça. De cabeça. Na trave. Sobrou. É agora. É agora. Foi. Foi. GOOOOOOOL É DO CORINCIAS BRUTAL BRUTAL ATAQUE DO Biro. Biro. Polo. Domina o Polo. Calcateira. Para o Polo. A tentativa do cruzamento. Um pênalti está marcado. O pênalti está marcado. Na hora do cruzamento. A bola acabou tocando no braço. O Tubiro. Vamos ver o lance. Com relação ao gol do Maicon. É o décimo primeiro gol dele em cena. Vamos lá. Flores e Carlos Miguel. Pouca distância. Vai para a bola o Flores. Correu. Bateu. GOOOOOOOL. É do universitário. Flores na cobrança de pênalti. Foi bem. O Flores que marcou o gol. Jogador da seleção peruana. São 68 jogos na seleção peruana. Esse aí. 15 gols marcados. Não. 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 Carlos Miguel. Aí. Carlos Miguel. Em dois tempos o Carlos Miguel. Flores bateu de fora. Ele fez a defesa e o Ribeira vinha chegando. No rebote. Juliano para a entrada do Ria. Mas é a cabeça da área, né? Vai garantindo a sua classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. Falta pouco. Mais cinco minutos. Mais um cruzamento. Gira mais uma vez de cabeça a zaga corintiana. Mas chegando por ali. O Matheus Araújo coloca na frente. Tenta o Roger Guedes. Domina o Roger Guedes. Opa. Sai da marcação o Roger Guedes. Acredita, Roger Guedes. Acredita. Vai passando o Rian. Roger Guedes. Invadiu. Bateu para o gol. Olha o Rian. Olha o Rian. Gol é do Corinthians. Monstro. Monstro Roger Guedes. O Rian esperto. Ligado no procedimento. Luta só para tocar na bola e colocar na rede. Um gol que aquece a alma do torcedor corintiano. O Corinthians está na frente de novo no Estádio Monumental. A garotada do Corinthians vence no Estádio Monumental. Emerson Sheik. A importância do jogador não... Ih, confusão. Confusão agora. É uma confusão em cima ali do Rian. O Rian foi comemorar, tirou a camisa. Os jogadores do Corinthians não têm de entrar nessa confusão. Ficar... Vai contar bastante. E aí a gente vai ver como é que vai ser a saída, né? Você deve dizer que pelo menos voou uma ou outra coisa, mas a treta mesmo... Expulsou o Rian. Dois cartões amarelos. Está caminhando. Vai ser o quê? Vai ser para o Léo Maná? Expulsou, hein? Não, não foi para o Léo Maná, não. Matheus, o que ele fez, cara? Ele acabou expulsando o Matheus Araújo. Isso. Ele não viu, tá? Agora expulsou o Calcateira. Foi do VAR, né? Ele apenas anotou e quando os jogadores voltarem em campo ele está começando a mostrar o cartão. Tem mais e meio de reais. Olha o Ribeira onde está. A tentativa do Pérez Guedes. Abre o jogo aqui do outro lado com o Ribeira. Sai o cruzamento do Ribeira, tira de cabeça. Biro. Não tem o domínio. Perdeu essa bola. Fobre de novo. Ela bate na trave. Depois de tocar no Carlos Miguel. E bola na trave não altera o placar. Tenta. Tenta, Universitário. Precisa de dois gols, né? Em dois minutos. Pênaltis. No agregado, o Corinthians está vencendo por 3 a 1. O Universitário continua no ataque. Tenta chegar. Fechadaço o time do Corinthians. A partida de fora. Tranquilo o Carlos Miguel. Mauro Betting. E quase não cabe no quadro. Carregado. Olha para a barreira do Corinthians. É o Cabanilhas quem vai para a bola, Carlos Miguel. Tem sobra. Escorregou o Renha. Vai apitar o árbitro. Vai acabar o jogo. O Corinthians vai vencendo o Universitário de novo. Vai apita, viu? Marroda. O Timão está nas oitavas de final. O Corinthians vence o Universitário por 2 a 1. No agregado, 3 a 1. Faz a festa da sua torcida no Estádio Monumental. Faz a festa da sua torcida em todo o Brasil. Ali você vê o Roger Guedes chamando o seu...